O gerente de planejamento e gestão dos recursos hídricos da Secretaria Executiva do Meio Ambiente de Santa Catarina, Vinícius Tavares Constante, participou da reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O objetivo foi apresentar o relatório anual de gestão dos recursos hídricos no Estado. Entre os pontos de destaque, ele informou que a partir de dezembro, o número de pontos de coleta para monitoramento da qualidade da água vai passar de 40 para 105, porque o trabalho começa a ser realizado também no interior do Estado. A outra novidade que chamou a atenção dos deputados é o aumento no número de portarias para a outorga do uso da água. Todo usuário de recursos hídricos, executor de obras ou serviços que alterem canalizações, travessias ou barramentos, por exemplo, precisam pedir a outorga. Em Santa Catarina, até 2020, vinham sendo registradas em torno de mil portarias ao ano. Desde o ano passado, esse número subiu para aproximadamente 4.500, melhorando o gerenciamento do uso desses recursos. Isso nos faz gerenciar de uma forma melhor todos os usos da água que a gente tem em Santa Catarina, porque assim a gente sabe quanto se gasta, qual é a demanda de recursos hídricos, quanto a gente tem de água disponível, e aí consegue distribuir melhor para todos os usos, para que não falte água para ninguém. É uma exigência da legislação nacional que avançou bastante. E quando se solicita a outorga de água, quando se solicita a legalidade, é porque o sistema de controle está funcionando. Então, as coisas estão caminhando de acordo com o que determina a legislação e a Secretaria cumpre o seu papel, pelo menos o que foi apresentado aqui, em controlar a qualidade da água e a manutenção da água na Santa Catarina. Na mesma reunião, os integrantes da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovaram dois projetos de lei. Um deles, de autoria do deputado Volney Weber, cria a rota turística religiosa Caminhos do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, na região de Araranguá. O outro projeto aprovado é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal, com emenda substitutiva global do relator deputado Luiz Fernando Vampiro. A matéria modifica a redação do Código Estadual do Meio Ambiente para legalizar a inclusão de reservas particulares de patrimônio natural no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. Os projetos agora estão prontos para apreciação em plenário.